Olá galera, vamos para o segundo vídeo da série dos 7 vídeos do passo a passo de como comprar seu imóvel. Meu objetivo aqui é auxiliar você a conquistar a casa própria. Então vamos lá, a dica de hoje vai ser sobre o atendimento pessoal, que nada mais é de um atendimento personalizado a você cliente. Então após escolher seu corretor da imobiliária X, por exemplo, marque um horário com ele, vá até a imobiliária presencial, converse com ele, explique que tipo de imóvel você está buscando, quais são as suas condições financeiras para comprar o tal imóvel. Isso é muito importante tanto para você como para o corretor poder lhe dar aquele atendimento personalizado, de mostrar todos os imóveis que estejam dentro do seu perfil mesmo de busca. Então esse contato, se não for presencial, de repente via telefone, via WhatsApp, mas que seja bem claro com o corretor e exponha todas as necessidades no novo imóvel que você está buscando, e sobre as suas condições financeiras também, para o corretor poder lhe dar aquele atendimento personalizado. Isso é muito importante para você conseguir conquistar aí, ir direto para o imóvel, visitar, gostar e fechar o negócio aí, que é o nosso objetivo também como corretor de imóveis, vender para você um imóvel dentro da expectativa que você busca. Então essa é a dica de hoje, atendimento personalizado, um grande abraço, vem comigo e até a próxima!